Quais são os cartões top zero? São cartões que acumulam nos programas de fidelidade dos bancos e do Pão de Açúcar. Então, a Livelo é o programa de fidelidade do Bradesco e do Banco do Brasil. Do Santander é o Esfera. O Banco Itaú tem o programa dele, que é o IUPI. Então, esses pontos que você acumula no IUPI, você consegue transferir para as companhias aéreas em promoções de bônus. Por exemplo, a Latam PES está fazendo uma promoção que está dando 100% de bônus. Então, se você tem 10 mil pontos no IUPI, quando você transfere para a Latam, você vai estar acumulando 20 mil pontos. Então, vai ser o dobro. O PDA é um cartão co-branded, que é do Pão de Açúcar, mas aí tem o programa de fidelidade próprio dele. E desse programa, você consegue transferir para as companhias aéreas. E principalmente esse cartão, porque ele acumula um para um. Para cada real gasto, você acumula um ponto. Já nos outros cartões, a maioria deles é por dólar. Então, você vai acumular menos do que se estivesse acumulando em real, principalmente por causa do câmbio. Então, todos esses cartões que acumulam em algum programa de fidelidade, que você consegue transferir para uma companhia aérea e ganhar esses bônus, são os cartões top zero. E aí E aí